O ministro Dias Toffoli, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, retirou da pauta de votação da próxima quarta-feira as ações que discutem de forma definitiva a constitucionalidade da prisão de condenados, isso em segunda instância. O magistrado atendeu a um pedido do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, que alega que a nova diretoria da entidade, recém-empoçada, precisa se interar do assunto para estudar uma melhor solução para esse caso. Atualmente, a lei estabelece a execução da pena após julgamento em segunda instância. Só para lembrar que desde o ano passado, ministros do STF ressaltam a importância de uma nova análise da questão da prisão em casos específicos. Ainda não há uma nova data para agora analisar esse caso.